Bom, estamos aqui no Parque de Exposição de Alto Taquari Nesta tarde de domingo, dia 10 de outubro Local que está sendo realizado, a Meca Brasil É um campeonato de som automotivo que já é tradicional em nossa cidade Ah, pra nós foi desastoso, né? Nós fomos os primeiros que pararam E com certeza os últimos que estavam voltando, né? A pandemia no setor de eventos não é só o meu tipo de evento É qualquer tipo de evento Foi extremamente prejudicial, cara E não tivemos apoio de ninguém, né? Ficamos a ver navios, infelizmente Mais uma vez em Alto Taquari Não é a primeira vez, já vi várias vezes Hoje o tempo, a chuva atrapalhou um pouquinho Mas é sucesso mais uma vez É, Taquari recebe a gente desde 2010 aqui, né? Sempre é evento de sucesso E apesar da chuva, o pessoal veio Um pouco tímido em relação às outras edições, né? Devido até à questão da pandemia Mas pode-se dizer que o evento fez muito sucesso Os amantes do som automotivo Estão todos se reunidos nesse final de semana em Alto Taquari É, tá todo mundo aqui Pessoal na região de Costa Rica Mato Grosso do Sul Goiás, tá todo mundo aqui Veio o pessoal em peso, né? Bom, saindo de Alto Taquari Sua agenda já tem? Agenda já programada? É, na verdade, a partir de novembro, né? A gente começa os eventos novamente, né? A gente tem evento em Rondônia Tem evento no Acre Tem evento em Goiás E devagarinho a gente vai Aí voltando A Meca Brasil está no Brasil inteiro Graças a Deus, cara Onde a gente vai O pessoal compete É uma entidade séria A gente sempre umou pela seriedade nos eventos, nas competições É, não é de agora A gente faz isso desde 99, né? Nós estamos em 2021 Então é muito tempo já na estrada, já Graças a Deus Depois que a pandemia deu uma trégua Deu essa controlada Você me falou em off Que é o primeiro evento Que você faz depois da pandemia É, o primeiro evento, né? Foi até uma surpresa pra mim, né? Porque foi muito rápido Esperava que o evento fosse acontecer a partir de novembro, né? Mas aí, mais uma vez O Tales aí nos resolveu o que ia ser agora E estamos aqui pra fazer Infelizmente a chuva deu uma atrapalhada Mas foi isso Sucesso Parou Tá tranquilo Parabéns pelo evento O que você faz Sucesso pra você Eu que agradeço, cara Mais uma vez aqui Estar com você Parceirão de longa data Espero que você voltasse mais vezes aqui E com você aqui de novo É, graças a Deus, né? A pandemia acabou Nós trouxemos de volta o evento Porque esse evento era muito pedido pela galera Todo mundo pedia A cidade vizinha pedia Então eu decidi trazer Foi o seu primeiro evento Estamos aí com o evento Choveu Mas vai dar certo ainda Deus abençoe Não é a primeira vez que a Meca Brasil Está em Altaquari Se eu não me engano É umas 6, 7 Quantas vezes já você trouxe? Essa vez que é a décima Se fosse a pandemia Já era a décima terceira Mas essa é a décima Dez anos Graças a Deus O que a gente se vê É que um evento Desse aqui Hoje choveu Atrapalhou um pouquinho Mas a galera Que são amantes do esporte Que é o som automotivo Da região Está tudo aqui em Altaquari Tem gente de São Paulo Coxim Costa Rica Alto Araguaia Mineiros Muita gente Muita gente de fora Está muito legal Alto Garça Camionete amarelo de Alto Garça Então nós estamos com a região Bem controlada Graças a Deus Está no evento perfeito Pena que choveu Mas tudo vai dar certo Parabéns aí Tales Que o ano 2022 Venha mais eventos Se Deus abençoar Vai ter mais e mais Com certeza né Catita É um momento bom Agora né Saindo de uma pandemia Tomando todos os cuidados A gente com autorização Da vigilância sanitária Com o apoio da saúde E tomando todos os cuidados Para acontecer esse evento É um evento um pouco diferente Não só do esporte coletivo Futebol entre outros Mas um evento Que a gente tem um público Muito grande né Então está satisfeito No dia de hoje A quantidade de pessoas Que está aí Presente Participando As cidades vizinhas Então assim É importante para o município Tales É um cara aí Que sempre está à frente Do Meca Brasil Nesse tipo de competição De evento Tem que dar parabéns Para ele também Lembrando sempre Saindo de uma pandemia Mas assim Tomando todos os cuidados Ô Tchiquinho Esse tipo de evento Quando vem Muitas pessoas de fora Fomenta o comércio local É farmácia É restaurante É hotel É supermercado Movimenta a cidade Com certeza Desde o dia que a gente Começou a divulgar o evento A região toda Já começou a se movimentar Então assim Teve pessoas Que chegou desde quinta Então os hotéis Então os hotéis O comércio Ontem mesmo a cidade Estava muito movimentada Então isso é bom Para o município Não a sua participação Aqui no dia do evento Mas que traz O comércio Um aumento Então assim A gente fica feliz Para movimentar a cidade E eu tenho certeza Com a baixa agora Da pandemia No finalzinho Até o final do ano E tem muita coisa Para acontecer Parabéns Sucesso Eu que agradeço Mais uma vez A oportunidade De estar aqui E também A vocês A estar mostrando O nosso evento Sempre aí Mostrando O esporte Mostrando tudo Que está acontecendo Nessa cidade Boa tarde Catita Bom dia para quem Vai nos assistir amanhã É realmente A Meca Brasil É um evento Que já tem anos E anos Que marca O calendário Do nosso município Então a gente Não pode deixar De prestigiar E a gente Junto com a juventude Ataquaria Eu acho que isso É importante demais Como eu disse Lá na câmara Quando nós aprovamos O projeto Eu falei assim Que aqui Não é só juventude E eu tenho certeza Que vocês estão filmando É gente De todas as idades Aqui prestigiando o evento Que é um grande evento Mesmo Mesmo chovendo Não deixa de ser um sucesso Porque a galera Compareceu Sim, com certeza A chuva aí Deu uma trégua Essas três horas Agora da tarde Mas graças a Deus Vai dar tudo certo Pode ver aí Notar que O povo está chegando O povo adora Esse tipo de evento A gente tem que agradecer Também os organizadores Encabeçados pelo Tales Cabeça, o som Que eles falam A Transom Também do nosso amigo Ivan Beleza, Eudes Sucesso aí Mais uma vez Marcando presença Nos eventos É um tipo de evento Que você gosta Não só futebol Falou em esporte É com você Todos falam que eu sou Só futebol Futebol eu dei uma trégua Agora Mas o som do motivo Também é uma das paixões Que eu tenho Valeu Muito obrigado a vocês Com imagens de Diogo Marinho Apoio técnico de Diego Cláudia Silvieira Para o grupo GMTcom E aí Obrigado.